Olha só esse majestoso puertasauro aqui passeando, indo em direção às docas E eu acabei de escutar outro puertasauro pra cá Ih rapaz, eu acho que ele tá indo se encontrar, mas eu não tô vendo esse outro puerta Só escutei o grito Bom, vai em paz aí o puertasauro Vou mandar amizade pra ele, amiguinho Nem deve tá me vendo Vou dar uma mordida agora, só pra zoar Eu quero guerra Ó Ele deve ser tipo uma mordida de formiga pra ele Ô, mandou ameaça Calma, amigo, aqui ó Eu mordo ele e mando amizade, tá certo Enfim, vamos indo aqui, tá vindo o alossauro lá de longe Tá vindo em direção, já vou sair correndo, claro, né, óbvio Porque eu não sei se ele vai ser hostil E bom, pessoal, eu estou aqui indo em direção a um outro austroraptor Sim, temos mais um austroraptor aqui E esse é um austroraptor especial Que daqui a pouquinho ele vai estar chegando E nossa, o puerto tá mandando ameaça ali pro alo E o alo já mordeu Que aquilo? O que que tá acontecendo? Ó, tá dando chute Nossa, quase pegou Olha o ziga chegando que deu um míssel Que isso? A velocidade dos bichos Olha isso, cara Eita, nossa Estão cercando Ih, vai dar uma treta aqui, ó Ih, vai pegar Foi, já era Coitado do cara, véi Se bem que ele tava atacando, coitado do puerto Se bem que, né É, eu acho que eu também Enfim Agora virou um esquadrão ali, ó Ih, lá tá o outro puerto ainda, ó Lá longe Legal E olha só onde está o nosso outro austroraptor Bem ali na frente Eita Cara, que susto Tinha aqui o Ava correndo E bom, aqui está o Nader E aí, Nader Nos encontramos E aí, como é que tá? Tudo jóia aí Tudo jóia também Lá atrás tem um giga que ele tava te seguindo Cara, ó, nem ele aí Nem tinha visto ele Ó, cuidado, hein Eu tô sem estamina aí Tô sem estamina eu também Tá, vamos deitar ali Vamos entrar pro meio da floresta E deitar um pouquinho Olha só, tá o giga vindo correndo agora Mandando uns gritão Provavelmente faz parte daquele grupo Nader Porque tinha um outro grupo de giga aqui Então, cuidado É, tem um tanto de puerta ali também Tem uma família puerta lá Tem um puertinha que ele é menor lá Olha que bacana Ah, pode crer, é verdade Tô vendo agora Olha que bacana É, eu tinha visto, na verdade Eu não sabia que o outro puerto era tão grande Eu achei que eles tinham o mesmo tamanho É que eu passei por eles agora há pouco Pra te encontrar E bom, vamos entrar no meio da floresta aqui, Nader Pra gente se recuperar um pouquinho Tô precisando, pelo menos Também Ó, aqui tem um avinha Nader O que que tu acha da gente pegar ele? Eu acho que não é uma boa não, viu? É, se bem que ava Vai gastar muito energia Isso é verdade E também a gente não é tão forte, né? Tipo, a gente mais belisca do que morde É, a gente também nem tá com fome, né, coitado? Vamos deixar o pobre ava aí Cara, pra falar a verdade Eu tô com fome Então... Ah, não, mas aqui tem Ah, é verdade Aqui, ó Vem aqui, Nader Come aí Pronto A gente mais é carneceiro, né? Então faz sentido a gente Na verdade ir atrás de carcaça Em vez de caçar Exatamente Isso aí E o Jiga tá correndo Tá indo se encontrar mesmo Com aqueles puertos Enfim, acho que dá pra gente perseguir eles É, aquele Jiga ali Tá todo Raipado ali pra Não sei se ele tá indo pros puertos Eu acho que ele tá Vamos lá, vamos lá Vem! Vamos reto Vamos mexer com o Jiga Claro, né? A gente aqui é Ostro Raptor Caçador de Apex Só que não, né? Só que não Ah, tem aqui um alinho É... Esse aqui foi o Tirantosauro Rex Que caçou Tinha um grupinho aqui De eles caçaram o alo E deixaram pra trás Nossa, mas que alo grande, hein? Sim, esse aqui já era um adultão mesmo Ah, ostro é muito pequenininho Vou comer isso sim Nader Eu estou vendo daqui agora Três puertasauros Então parece que vai ter uma manada Eu acho que é bom a gente ir lá É, pode ser uma boa mesmo Vambora A gente tem que tacar o terror aqui É, tem três puertas ali E é bom ir lá, né? Porque talvez tenha mais Talvez tenha filhote, sei lá Tem um crininho, né? Tu quer caçar filhote? Caraca, Nader Tu tá assim? Caçador de filhote agora? Mas eu tenho certeza Que ele sente muito, gente Eu tô vendo na real Tu ficou cansado? Deita aí, então Ah... Não, não, vamos Vamos E a pé? Beleza, então Vamos a pé, então Ali na frente Gente, eu sei que tem Um grupo de Giga A gente já queria mexer com Giga Mas acho que com o grupo Já vai ficar mais violenta a coisa A gente vai ter que cuidar Então cuidado aí, Nader Fica junto E outra coisa A gente vai ter que descansar, né? Porque a gente tá sem stamina Tá cansado mesmo Isso é verdade Vamos pro meio da árvore ali, ó E deitar um pouquinho Isso que é o ruim, né? A gente não tá totalmente adulto Aí ela acaba acabando Muito rapidamente É verdade Caraca Tem um Xantugossauro Muito machucado ali E parece que tá tendo uma batalha O Maia tá tentando enfrentar o Puerta O Puerta tá lutando com o Maia Muito louco isso, Nader É, olha ali, ó Tá dando chutinhos Tá dando chutinho E vai pegar o Giga Caraca, o Giga passou ali No meio do chute Não quis nem saber Tem também uns ninhos aqui Nader, o que que tu acha? O que que tu acha? Da gente tentar pegar então O filhotinho Já que tu queria Eu tô com um pouco de vontade De destruir aquele ninho lá, hein? Qual é esse? Do Rex? Na verdade tem dois, né? Enquanto a gente tá decidindo Aqui a pancadaria tá rolando solta Briga! 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 É o Puerta Né? Tem até o Camaro lá Sim, chegou o Camaro e começa a dar pisão No Puerta Coitado Ah, até o O Giga tá pegando o Puerta também Tô vendo, tô vendo Vamos chegar aqui Cuidado pra não ser mordido Vem na manha Na paz Mas eu acho que eles vão derrubar o Puerta Não, não Calma, irmão Não é assim Cuidado Manda amizade Isso Isso aí Tamo aqui de boa, galera Fiquem tranquilos Podem continuar aí com a loucura Coberam o Royal aí A gente tá de boa A gente só quer os filhotes É, a gente só quer os filhotes Cuidado atrás Eita O Veczão ali, véi Achei que ele ia ter pegado, Nader Passou num tris ali Num tris Ô, Nader Olha aqui Cuidado, Nader Passou na frente Ô, ele tá pedindo socorro Caraca Botando moral no Xantunga, Nader Botando moral no Xantunga Tem o Giga, tá fazendo sobra Corre, corre, corre Aí, conseguimos fugir Beleza Nossa Tiveram que salvar o Xantunga Tu viu isso, Nader? Não era páreo para As nossas poderosas mandíbulas É, foi o Astro Raptor Forte É, o Astro Raptor é Isso aí Poderoso É, eu fui para a tela 3 Com essa mordida sua aí Agora eu não sei se você Que é muito forte Ou eu que sou muito fraco É, eu acho que eu tenho alguns Eu acho que eu tenho alguns segundos Que eu nasci primeiro Não sei É, deve ser isso aí mesmo Vou deitar aqui Ficar contigo E tá tendo a batalha ali ainda Tomou caço Tá tendo passos pesados É Tá tendo? Beleza, agora temos problemas É Eu vou fazer um relatório Do que aconteceu com o meu organismo Aqui Diga aí Eu curei o sangramento Recuperei metade da estamina E recuperei uma tela também E também minha sede desceu Pra vala Diagnóstico completo aqui então Valeu Vambora Que eu também tô com sede Vamos subir aqui Que tem um laguinho Opa Chante filhote Será que tem mais? Eu vi isso Nader Saiu correndo ainda De medo É que o Xantunga Aqui a galera não é mais caçador de apex Aqui é caçador de Xantunga É Pegar um Xant É Dá pra fazer também Dá pra tentar pegar Não sei Ou quem sabe a gente fica de dono Desse laguinho O que que tu acha? Caçar ou ficar de dono aqui? Tá bom que a gente é pescador E também a gente pula né A gente pode ficar nas pedras E na água Sim, claro Eu acho E a gente meio que abandonou A ideia de caçar filhote Porque agora a gente Descobriu que é caçador de Xantunga Então caçar filhote agora O caracundilo velho Não sei E poderia ter pegado a gente Se ele quisesse Poderia velho Eu tô meio susto Vou dar uma amizade Meu coração Foi por pouco Olha aqui Nader Olha aqui Dei uma mordida no reczinho Vamos expulsar do nosso território Muito boa Nader Isso aí Expulsa, expulsa Bota ele pra correr Dei uma mordida nele já Ele tá nervoso Ele ficou brabo Cuidado aí Nader Mordeu ele O cara tá perdido Ele não sabe o que fazer mais Tadinho do Rex Vou ameaçar o meliante Olha, tá olhando pra mim Isso aí Ataca o psicológico dele E o físico também Dá uma mordida Opa, opa Isso, isso Boa, boa Nader Cuidado Mordeu Caraca Nader Colou nele Boa Perfeito Eu até ajudaria Mas eu tô com medo De eu te morder de novo Ai, tá vindo pra cima de mim Aí, entrei na água Aí, fugi Ele quase me pegou Nader Quase Eu usei as técnicas místicas do Austrohavtor nele Boa Eu só não fui pra cima Na verdade Também Porque eu tô cansado Sem estamina Ele tá ameaçando Ele tá nervoso Ele tá vindo 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 Ai, eu tô cansado Nader E agora Ele fugiu Ah, isso aí Foge mesmo, Rex Vai embora Covarde Vai, covarde Muito bom Água é nosso Isso aí Água é nosso E bom, pessoal É sobre essa trollagem Eu tirando só no Rex Que a gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda seja inscrito Lembrando de entrar no canal Do Nader também Eu agradeço muito A participação dele Espero que vocês tenham gostado E não esqueça de passar lá E dar o likezinho E se inscrever também Valeu Fui E aí Legenda Adriana Zanotto